Vai trabalhando na vida espiritual da família dele, Deus querido tirando ele daquele lei, no nome de Jesus Cristo. E por outros pedidos, Senhor, que foram colocados nesta caixa, nós oramos agora e intercedemos. Senhor, se for caso da justiça, se for caso da imigração, se for caso, Senhor, de separação, se for caso, Senhor, de portas abertas, Deus e poder, Deus e autoridade, Deus e glória. Nós oramos agora e profetizamos o milagre. Faça o milagre acontecer, o sobrenatural acontecer. Assim, Senhor, é a nossa oração nesta noite. Assim é a nossa intercessão por cada pedido nesta caixa. E que o Senhor venha trabalhar, e que o Senhor venha entrar com providência nesta noite. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós te agradecemos. Amém.